Tudo bem com você? No momento que o Brasil registrou 85,5 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas, no momento que esse país, que foi ontem, sexta-feira, dia 14 de maio, o Brasil lamentou mais 2.211 mortes, chegando a um total de 432.628 vítimas da infecção, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski, concede habeas corpus parcial ao ministro Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Agora, ele pode ficar em silêncio, em silêncio, no depoimento que daria, ou que vai dar, dia 19, na próxima quarta-feira, na CPI da pandemia lá no Senado. E isso é muito ruim, porque Pazuello foi ministro da Saúde durante um tempo longo, e simplesmente obedeceu, simplesmente seguiu todas as ordens do Bolsonaro no combate à pandemia, ou do não combate à pandemia. Então, o cara que sabe tudo do que aconteceu, ou sabe muito, infelizmente, não vai responder a todas as perguntas que os senadores fizerem lá, na quarta-feira que vem, na CPI da pandemia. Então, a gente está passando aqui para compartilhar com vocês essa notícia que eu vou ler agora. Olha aqui, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido feito pela Advocacia Geral da União, em habeas corpus, para que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, possa ficar em silêncio ao depor a CPI da Covid no Senado. O ex-ministro da Saúde agora tem uma espécie de salvo conduto para não ser preso. A decisão está alinhada com o entendimento e jurisprudência do Supremo de que investigados têm o direito de evitar a produção de provas contra si. A decisão de Lewandowski atende parcialmente ao pedido de Pazuello. Concede o direito de não se incriminar na CPI, mas terá o dever de dizer a verdade sobre fatos que não tenham repercussão jurídica sobre sua atuação. O comparecimento é compulsório, ele tem que ir à CPI da pandemia na próxima quarta-feira. Então está aí, compartilhando com você, Lewandowski, que concede habeas corpus a Pazuello, que terá o direito de ficar em silêncio na CPI da Covid. É um balde de água fria na CPI, mas a CPI tem que continuar as investigações, está juntando as provas, porque existem centenas de milhares de provas, que mostram que Bolsonaro é o responsável principal pelas mais de 432 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Escreva aqui o teu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.